Energia potencial elástica é energia armazenada em uma mola. É disso que nós vamos tratar neste vídeo. De vídeo passado, deixo nos cards o link de acesso a esse vídeo que explica isso aqui. Força igual a constante elástica vezes x, que é a deformação da mola. Então, essa relação a gente apresentou no vídeo anterior. Agora, nós temos que achar uma forma de calcular a energia que está armazenada dentro desta mola. Eu representei aqui rapidamente uma mola com vocês, onde eu aperto e comprimo a mola, uma deformação x aparece, e quando eu tirar essa força daqui, a mola empurra qualquer coisa que estiver aqui. Ou seja, tem uma energia armazenada nela, pronta para ser usada. E essa energia nós vamos chamar de energia potencial elástica. Potencial porque não está sendo usada ainda, só está guardada na mola. E aqui está representado o gráfico dessa relação aqui. A força vai crescendo linearmente com a evolução da deformação, exatamente como está aqui, como foi dado no vídeo anterior. Então, aqui está a força e deformação. Nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. E aqui tem um certo deslocamento. Só que isso aqui é para uma força constante. A força aqui não é constante, ela está evoluindo. Mas, nós temos aqui uma área conhecida, que é a área de um triângulo. E esta área aqui, se eu puder calcular, vai me fornecer exatamente o trabalho que eu realizei, ou seja, a energia que eu coloquei na mola. Aqui está a altura do triângulo, é um triângulo retângulo. E aqui a F é a altura. E aqui a base é X. E nós sabemos que a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas, a nossa área é o trabalho, que eu vou chamar de energia potencial elástica, armazenada na mola. É isso que simboliza esta área. Muitas vezes a área tem um significado físico. Aqui é esse significado que a gente entende. Base é o X, que está. A altura é o F. E sobre 2, porque é um triângulo. Então, prosseguindo, nós temos que energia potencial elástica. A força está aqui, foi dada aqui. Força, né? Então, eu posso substituir este F por KX, e é o que eu vou fazer. Então, X vezes KX sobre 2. X vezes X, X ao quadrado. Então, energia potencial elástica é KX elevado ao quadrado sobre 2. Aí está a fórmula que me ajuda a calcular a energia potencial elástica armazenada na mola. Então, para sedimentar melhor, vamos fazer um exercício de aplicação. E aqui está o exercício. O gráfico, esse gráfico aqui, claro, representa a intensidade de uma força aplicada em uma mola em função da deformação. Então, como eu tinha falado, aqui está a força em pé, e a deformação da mola, o quanto ela deforma, está aqui. Então, para 8 centímetros de deformação, eu preciso de uma força de 4 N para promover esses 8 centímetros de deformação. Já é uma informação. Então, determine a constante elástica da mola no SI. Olha só, no SI, está bem claro aqui que tem que ser SI. Bom, isso é muito fácil. Nós vimos anteriormente, vou botar aqui a letra A que eu estou fazendo, que força é igual a K vezes X, fórmula anterior. Só que eu posso passar o X para lá dividindo, porque eu quero a constante, força é igual a F dividido por X. Aí está a nova fórmula, né? Então, o fabricante faz isso, ele aplica uma força na mola, depois ele mede quanto deformou e divide um pelo outro, e assim surge o K. Só que nós temos aqui que a força é 4, que está no cantinho, e o X é 8. Aqui está, então temos tudo. Então, vamos colocar aqui que o F é 4 N, e o X, que é o de baixo, é 8 centímetros, e aí tem um problema. É no SI, pessoal. Então, eu vou ter que transformar em metros. Então, X, como eu posso fazer isso? 8 dividido por 100, se eu dividir por 100, eu transformo em metros. Aí está, então. Não vou dividir, vou deixar assim, e vou ir lá para a nossa formulazinha aqui. Então, K vai ser F é 4, sobre 8, sobre 100. Vou passar este aqui invertido multiplicando, que é o que se faz. Vai dar 4 vezes 100, sobre 8. Ainda posso simplificar este por 4, dá 1, e dividir por 4, dá 2. Olha só, 100 sobre 2, resposta 50. Então, o que o K é? O K é 50 o quê? Bom, em cima é Newton, embaixo é metro, porque está no sistema internacional. Então, Newton por metro, exatamente aqui está a dica. Então, 50 Newton por metro. Bom, já encontramos, né, a constante elástica da mola no sistema internacional. Bem claro isso. Letra A está respondida. Letra B, a energia armazenada na mola, quando o X for 2 centímetros. Veja bem, 2 centímetros no sistema internacional. Novamente, eu vou ter que pegar este 2 e dividir por 100. Porque daí nós teremos metro, que é sistema internacional. Então, a letra B, aqui embaixo, eu vou fazer. Que energia potencial elástica, nós já vimos, que é K vezes X quadrado sobre 2. A fórmula que a gente acabou de deduzir. O K eu acabei de calcular que é 50. Então, 50. E o X eu acabei de converter, dividindo por 100, para passar para metro, que é o sistema internacional. Então, fica 2 sobre 100. Vamos colocar aqui 2 sobre 100. Está elevado ao quadrado sobre 2. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 50 por esse 2. Vai dar 25 aqui. Aqui é 1. Então, 25 que multiplica. Eu vou simplificar aqui também por 2. Divide por 2, dá 1. Divide por 2, dá 50. E ao quadrado. Bom, dando prosseguimento. Bom, dando prosseguimento, energia potencial elástica vai ser 25, eu vou desdobrar isso aqui num produto, porque se está ao quadrado, eu posso escrever 1 sobre 50, que multiplica 1 sobre 50. Por que eu fiz isso? Porque eu estou vendo que esse aqui embaixo é o dobro deste. Então, novamente, eu posso simplificar da 1 aqui e simplificar da 2 aqui. Então, a resposta vai ser 1 sobre 2, que é esse aqui, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 50. E aí eu faço 1, vezes 1, 2, vezes 50, 100. Sistema internacional joules, energia é joules. Isso aí que eu tinha que ter falado também, ó. Energia expressa em joules no sistema internacional. Então, a resposta vai ser joules. Se eu quiser dividir por 100, eu posso fazer, vai dar 0,01 joules, que é a mesma resposta, só de um jeito diferente, tá? Bom, espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo, então.